O pessoal da terceira idade, que faz parte da UNAT, tem à disposição uma série de atividades online. Você vai conhecer agora a plataforma Sênior. A Fênix, que faz parte do programa de gerontologia social da PUC-Goiás, agora está gastando o inglês. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, aí parece que faltou um, Saturday, Sunday é o domingo, pronto. O conhecimento da língua veio através de uma parceria nova entre o programa e a rede de universidade de sêniores de Portugal. A grande novidade, e tão esperada tanto pelos nossos alunos de cá como os alunos de Portugal, é a possibilidade de partilhas online. As atividades são feitas toda semana, de segunda a sexta-feira. Existem várias disciplinas que são disponibilizadas gratuitamente pela plataforma Zoom. E há essa possibilidade de interação dos alunos de cá com os alunos de lá. Várias disciplinas são ministradas para os alunos 60 a mais. Entre elas, o inglês, com o professor da PUC-Idiomas. A gente trata o curso como se fosse uma viagem. Imagina a pessoa de uma idade, digamos, 65, 70 anos, indo para um país estrangeiro. Tem que entender como é que perguntas custam as coisas. Pegar um ônibus, um táxi, como chegar a um certo lugar. Imagina se tivesse que ir no médico da Nova York de férias. Como é que se vai perguntar, explicar, olha, doutora, tem um dor aqui na minha cabeça. Além do inglês, nunca é tarde para aprender o francês e o espanhol, que também são disciplinas do programa. Para a Fênix, além do conhecimento, as aulas acabam ajudando o emocional. Nesse período tem sido uma coisa, assim, abençoada para nós. Nós temos muita gratidão pela PUC por nos proporcionar essas aulas justamente nesse período. Nós aprendemos muito, nós brincamos uns com os outros, nós nos comunicamos. Isso tem feito muito bem para o nosso emocional. Qualquer aluno do programa de gerontologia social pode participar das aulas. Basta acessar o site. Nós temos os nossos alunos da Universidade Aberta, a terceira idade da PUC Goiás, que já faziam as atividades. Mas elas são gratuitas e disponibilizadas por esse site que está aí, unisenhorvirtual.pt.br, que eu disponibilizei para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, o acesso é gratuito. É muito fácil, porque a visualização do site é bem didática. Tem um espaçozinho para você clicar nas atividades brasileiras e nas atividades portuguesas.